Afinal, Nayara Zeveda roubou, não roubou, os meninos tinham exclusividade, não tinham exclusividade, só a liberação. O que que aconteceu, né? As pessoas ficaram se perguntando, até porque no vídeo a gente não falou se tinha exclusividade, até porque a gente não sabia. Depois do vídeo, a assessoria da Nayara Zeveda entrou em contato falando que gostou do vídeo, porém ela vai passar os fatos, a versão dela, do que aconteceu sobre a compra desta música. Eu também entrei em contato com a dupla, e eles passaram o que foi combinado e o que aconteceu, e eu vou passar aqui pra vocês pra acabar este assunto. Então roda a vinheta aí! A outra maneta, bom, eu sou o Leandro Bento, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo no Brasil. Bom, vocês viram aí o último vídeo, onde a gente mostrou a música Barriga de Cerveja, que tinha sido lançada pelo Alex Leandro, e as pessoas estavam indo atacar a Nayara, e a gente colocou aqui pra vocês. A gente não colocou nem a versão dos meninos, nem a versão da Nayara naquele vídeo. Então, a gente vai colocar aqui o que a assessoria da Nayara Zeveda passou pra gente, e o que o pessoal lá do Alex Leandro passou pra gente, certo? Bom, galera, então eu vou passar aqui pra vocês a versão dos meninos, o que eu conversei com eles e o que eles passaram pra gente, certo? Bom, o que aconteceu com os meninos foi o seguinte, os meninos tinham a exclusividade, inclusive, eles passaram o contrato de exclusividade pra gente, onde os meninos tinham uma exclusividade de um ano, certo? Porém, a Nayara Zeveda queria a música, porque queria a música, então eles acabaram entrando em um acordo. Houve um acordo entre a Nayara e a dupla Alex Leandro, certo? Onde esse acordo, a Nayara Zeveda iria participar da música Uber Black, com a produção do Blenner, e o clipe feito pelo Caverna Filmes, certo? Porém, este acordo que foi feito, nunca foi assinado pela NA Produções, no caso, o Rafael, o pessoal lá da NA Produções Artísticas. Onde no acordo isso tinha, onde a Nayara só poderia soltar a música Barriga de Cerveja, após esse acordo ser assinado e ser realizado o acordo. Então, ela teria que participar primeiro da música, do Uber Black e tudo mais, pra depois sair a música Barriga de Cerveja, certo? Porém, saiu um vídeo, em um outro canal, onde tinha um áudio de um dos cantores, onde ele estava conversando com alguns amigos no grupo, algo privado. No áudio, ele mostra o seu descontentamento, que o acordo não estava acontecendo, e a música já estava andando, né? A Barriga de Cerveja da Nayara Zeveda. E com aquilo, acabou acarretando coisas piores pra dupla, estremecendo a relação dos dois. Então, aquele vídeo, feito pelo outro canal, acabou estremecendo tudo e prejudicando os meninos, também prejudicando a Nayara Zeveda. Bom, o pessoal da dupla passou pra mim também, que o Rafael, empresário da Nayara Zeveda, estava jogando nas redes sociais, que ele pagou 160 mil reais na música. Porém, a dupla falou que eles não viram o dinheiro até hoje. Eu falo a dupla, o empresário, não viram o dinheiro até hoje. Então, esta foi a parte dos meninos. Bom, galera, agora eu vou passar o que a assessoria da Nayara Zeveda, a gente conversando, eu consegui resumir aqui pra vocês. Inclusive, eu passei pra assessoria, confirmar se era isso mesmo que eu poderia passar pra vocês. E foi exatamente isso. Bom, a dupla tinha uma exclusividade da música, certo? Porém, a NA Produções entrou em contato com os meninos pra eles liberarem esta música pra Nayara, já que eles tinham exclusividade de um ano. Beleza, os meninos aceitaram a liberação, o empresário, a parte comercial da dupla aceitou a liberação da música pra Nayara Zeveda gravar. Com isso, teria um acordo. Então, foi feito um acordo entre Nayara Zeveda e o empresário, a parte comercial da dupla Alex e Leandro. O acordo seria os meninos liberarem a música, com isso a Nayara Zeveda iria participar da música Uber Black e iria pagar a produção da música Uber Black no Blender com a gravação do Caverna. Eles também iriam ajudar no impulsionamento da música nas redes sociais, no YouTube, né? E também iria colocar a música nas rádios de Goiás. Com o vídeo que saiu no outro canal, acabou estremecendo totalmente a relação, onde esse acordo pode não continuar, esse acordo que foi feito. A assessoria da Nayara Zeveda comentou sobre esses 160 mil reais que a dupla citou, certo? Eles falaram assim, no acordo que tiveram, inclusive parte do contrato, esse valor não seria dado em dinheiro, mas sim em investimento de vídeo, produção musical, ia ter 5 milhões de visualizações no YouTube, até bater, né? Investia até bater 5 milhões de visualizações no YouTube e trabalha nas rádios de Goiás. Ontem mesmo, os meninos estavam no estúdio do Blender com a Caverna gravando e nós cumprimos parte do acordo. Porém, eles gravaram, Nayara Zeveda gravou e quando veio o vídeo do outro canal, aí estremeceu a relação. Agora a gente não sabe se vai continuar, se vai fazer a participação ou não, acredito que não vai prosseguir, porque a Nayara Zeveda ficou muito chateada com o vídeo, que saiu no outro canal, e a dupla também ficou chateada, e aí acabou estremecendo. Bom, galera, então aqui está as duas partes da Nayara Zeveda e também do comercial lá do Alex e Leandro. Bom, galera, pra finalizar o vídeo aqui, eu vou fazer uma retratação sobre a música Test Drive. Os compositores da Single Hits entraram em contato comigo, falando que ficaram chateados com a matéria, ficaram chateados que eu falei que a música é um plágio, porém, eu não falei que a música era um plágio, e sim, na minha opinião, era semelhante à música Cobaia, semelhante não é plágio, mas, enfim. Estou fazendo essa retratação. Se os compositores da Single Hits ficaram chateados que eu falei que a música é um plágio, sendo que eu não falei, mil desculpas a todos vocês, vocês sabem que vocês já estão no mercado há muito tempo, vocês sabem da índole de vocês, e vocês sabem que a gente não falou que a música era um plágio, tá bom? Mas, se vocês ficaram ofendidos, fica aqui o meu carinho pra vocês, pra vocês não ficarem chateados com a gente, porque a gente não achou que foi um plágio, a gente achou que é semelhante. Até porque plágio, galera, plágio é o quê? Plágio é copiar ou assinar uma obra com partes ou totalmente reproduzida de outra pessoa, dizendo que é sua própria. Então, ali, naquele caso, não caracteriza a palavra plágio, e sim, semelhante, a música é prima da cobaia, tem o mesmo tema, né? Porém, não é um plágio. Beleza, galera? Então, é isso, espero que vocês fiquem felizes agora com a minha retratação, me chamem pra um churrasco pra gente tomar cachaça, e também, quem sabe, escrever uma música pro Henrique e Juliano gravar, e também eu ganhar um dinheirinho, né? Porque a situação aqui tá difícil, viu, rapaz? Bom carnaval a todo mundo, espero ter esclarecido tanto a parte da barriga de cerveja, e também tanto a semelhança que a música Test Drive se assemelha com a música cobaia, beleza? Não é plágio, é semelhante. Beleza, turma? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, obrigado, aperta no botãozinho vermelho aí, e... Boa!